Produzir um vídeo com padrão de qualidade confere maior credibilidade para o seu conteúdo. E não é necessário equipamentos de última geração para conseguir um vídeo com uma boa imagem. Hoje em dia, podemos utilizar smartphones, tablets ou câmeras digitais para captar imagens em HD. Tendo um desses equipamentos em mão, com apenas 3 passos e o auxílio de um assistente que irá realizar a captação, você poderá criar o seu vídeo. Antes de tudo, precisamos configurar o nosso equipamento escolhido, para que o mesmo grave em High Definition, HD. Com o nosso equipamento configurado, o primeiro passo é a escolha do local adequado. Um cenário desorganizado pode atrapalhar sua gravação e prejudicar o resultado da imagem. Dê preferência a um local organizado, com uma boa composição visual que você mesmo pode criar se necessário. O segundo passo é a iluminação. Locais com pouca luz não são recomendados. Ficar de frente para um ponto de luz artificial ou usar a luz natural das janelas pode ajudá-lo a ter uma boa iluminação. O terceiro e último passo é onde entra o nosso assistente. Para um bom enquadramento, devemos fazer um plano médio, posicionando a câmera de forma com que a imagem captada não tenha muito espaço acima da cabeça e abaixo do peito. Mas fique atento. Se optar por usar smartphones ou tablets, lembre-se de gravar na posição horizontal. Para que o áudio tenha uma boa qualidade, fique atento ao local escolhido, pois este deve ser um local silencioso e que não faça eco. Seguindo todos esses passos, você estará pronto para gravar o seu depoimento. Após a gravação, faça o upload do arquivo gerado. Para isso, acesse www.wetransfer.com, clique em Add File, selecione o arquivo desejado e pressione o botão Transfer. Aguarde o upload do arquivo terminar, copie o link gerado pelo site e envie-o para o e-mail abaixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho